Talvez não tenha volta Pense bem antes da iniciativa Só me causa revolta Quando ela quer fazer um reverso na minha vida Tentei até me relacionar Mas quem sabe eu sou melhor só Ela é do job, será? Que vai dar certo se nós dois ficar sós Eu fumando fino de canto Eu e meu ego Tô fita nela dançando Vendo o balanço, bebê, que eu te quebro Vá pro Vuk, Vuk, toma, tome forte, forte Sem coração, sem love Vá pro Vuk, Vuk, toma, tome forte, forte Sem coração, sem love Vá pro Vuk, Vuk, toma, tome forte, forte Sem coração, sem love Vá pro Vuk, Vuk, toma, tome forte, forte Sem coração, sem love A novinha linda Que ama o trap laudo Me mandou no diz lá no WhatsApp O tapa não lhe faz Corpo é um sedutor De uma gota que o Leija me contou Que ela fica só de botãozinho Não liga pra sair, mas me liga no FaceTime Vem de conteúdo e faz um dia Foi no pião noturno que eu encontrei você Hoje que eu acordei com o pé direitinho É hoje que eu como a novinha que eu quero amor Acende o do Ice que é hype Na brisa ela liga e fala Não é de hoje Que eu tô querendo outro Fazer c**** e ela não me leva a sério Ice o trap fez em homenagem Mas com homenagem com a dupla mistero Comprei um HB-Beat Comi umas 20 e ainda te espero Só quero saber o que cê esconde Se quer saber o que eu escondo debaixo dessa mar Fogo, tesão e muita lábia Atrás não vou mais e vim, pego de novo O que eles não sabem é que o erro é mais gostoso Gruda que ele pisa, pisa que ele gruda Só me procura quando tarde fica duro Abre meu coração pra quem só quis abrir minhas perna Em recordação hoje seu amigo que pega, pega Me dá suco na costela Pega, pega, pega Me dá suco na costela Fug, 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 toma, toma Joga tudo dentro dela Pega, pega, pega Me dá suco na costela Fug, 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 toma, toma Joga tudo dentro dela Fug, 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 toma, toma Joga tudo dentro dela Fug, 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 Obrigado.